Na edição de hoje você confere, na direção o medo, saiba como driblar este sentimento. Ainda dá tempo de vacinar a criança. Previsão do tempo para este fim de semana. Estas e outras notícias agora no DGABC Repórter. Olá, como vai? Segundo o DETRAN de São Paulo, entre motos e automóveis, a cidade de São Paulo ganha por ano 317.550 novos veículos. São mais de 820 por dia que ganham as ruas. Em meio a esses motoristas, não é raro encontrar quem declare ter medo de dirigir pela cidade. Nossa equipe de reportagem foi às ruas aqui do GRANDE AVC para entender melhor este problema. Quem lida com o medo ao volante explica as dificuldades. Na verdade, eu não sabia dirigir. Eu tirei carta só com a autoescola e eu não me sentia preparada. Então, meu medo vem de uma questão de eu não ter o conhecimento técnico mesmo para dirigir. Para essa psicóloga, traumas são os principais vilões. Pode ser por ter visto algum acidente, pode ser por conta de um familiar que fala algumas coisas que não são legais referente ao trânsito. Tem as questões de TV, filmes. Então, cada pessoa tem uma certa característica que desencadeia o medo dela. Mas, calma, para todo problema existe uma solução. Identificando o pensamento que gera o sentimento de medo. Então, qual o pensamento que ela tem? É um pensamento catastrófico, isso vem desencadeando o medo. Então, a gente ensina a pessoa a lidar com esse pensamento para que pare de sentir medo ou que reduza a frequência dele. Tratamento que Ana já aprovou. Aí, a partir do momento que você foca em você, você percebe que você tem o domínio. E lá fora, depende do seu domínio interno. Dois milhões de brasileiros não dirigem por medo. E as mulheres são a maioria, chegando aos 75% das vítimas de fobia de trânsito. Profissionais prestam auxílio aos marinheiros de primeira viagem. Procura dar um tratamento no início já para tranquilizar, mostrar para o aluno que dirigir não é um bicho de sete cabeças. E na grande maioria dos alunos, com a didática dos profissionais que a gente tem, a gente já consegue fazer o aluno dirigir logo na primeira aula. Evelyn já seguiu o conselho e hoje dá adeus para a insegurança a bordo das quatro rodas. Não tem medo, tem que arriscar. Vai, vai. Vai errando, vai acertando. Porque senão, não vai aprender, né? E também não vai deixar de ter medo. Prorrogada a vacina de poliomielite. As crianças receberão as duas gotas da vacina Sabin. Além desta vacina, outras também serão aplicadas se estiverem atrasadas. Quem vem com mais informações é a repórter Alice Camargo. Bom, Juliana, a campanha contra a paralisia infantil tem como foco crianças de seis meses a cinco anos de idade. Na data de hoje, elas poderão ser vacinadas até às cinco horas da tarde em qualquer um dos postos da região. Lembrando que a dose não tem contra-indicação e a apresentação da carteira de vacinação é extremamente importante para que a criança seja atendida. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Alice. E com a entrada do inverno, os agasalhos foram realmente retirados do guarda-roupa. Então, vamos saber como será o fim de semana. Aline Cardoso. Olá, Juliana. E o tempo continua em estar em toda a região neste final de semana. Isso porque há uma frente fria sobre o sul e o sudeste do país que deixa o estado de São Paulo com bastante nebulosidade. E por conta do mau tempo, a temperatura não sobe muito nesta sexta-feira, com máxima prevista de apenas 21 graus em Santo André. Já no sábado, sol aparece com mais frequência, porém o tempo ainda fica instável. O dia começa com apenas 16 graus na cidade de São Paulo e não passa dos 25 graus no Guarujá. O tempo fica instável no litoral paulista no final de semana inteiro. Já no domingo, a chuva retorna à região por conta de uma nova frente fria. O dia começa com apenas 16 graus em Bertioga e não passa dos 18 graus em Santo André durante a tarde. Voltamos aos estúdios. Juliana. Obrigada, Aline. E nós ficamos por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Até mais. Legenda Adriana Zanotto